Música Meninos, soube que desde pequenos vocês sofreram uma forte influência por João Paulo e Daniel E eu gostaria de saber se hoje em dia vocês ainda possuem influenciadores ou pessoas que vocês são fãs? Ainda continuo sendo João Paulo e Daniel, mas tem vários outros artistas que a gente admira demais o trabalho E as vezes não só o trabalho também, a forma das pessoas lidarem no sucesso, lidarem com o seu público É humildade e com certeza tem presente com a Marga Luciano que a gente gosta de escutar demais da conta João Paulo e Daniel como eu estava falando a gente canta até hoje quando está em casa, quando está na roda de amigos Tem vários outros artistas, se eu for falar aqui agora eu vou perder a conta Música Música Em 2012 vocês e o Brasil inteiro viram a carreira de vocês alavancar, vocês conquistaram muitas coisas Mas o que vocês ainda almejam alcançar? Eu acho que primeiramente boa noite, prazer em falar com você e falar para todo mundo de casa O maior sonho é continuar vivendo de música, não é uma coisa muito fácil, as pessoas colocam muita pressão e muita expectativa naquilo que a gente faz Profissionalmente falando e pessoalmente falando também, porque a nossa vida fora a televisão, fora a mídia Enfim, ela acaba interferindo direta e indiretamente também dentro da vida profissional Então a gente quer continuar a nossa carreira sem nenhuma mancha, sabe? Sendo totalmente responsável com tudo aquilo que a gente decidiu fazer, que é cantar Que é levar música boa para todo o povo que está em casa nos assistindo aqui agora e nos ouvindo sempre, todos os dias Eu acho que o maior sonho é esse, continuar um trabalho em alto nível, levando mensagem positiva através das nossas canções Estou aqui com a Grace, com a Branca, elas que estão amigas, vão contar tudo o que elas estão achando do show Está maravilhoso, música maravilhosa, perfeita Está demais, muito legal, veio para o show de Hortolândia, muito legal Eu também, estou adorando Eu também, estou adorando